Bom dia a todos os senhores e senhoras que participam desta reunião. Quero saudar o deputado Mazoco, nosso vice-presidente, deputado Neri Sareta, deputado Napoleão Bernardi, e, em havendo coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Inicialmente, coloco em discussão a ata da reunião anterior, previamente encaminhada aos gabinetes. Em não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos às moções. Nós temos a moção número 12-2023, que foram apresentadas pelas vereadoras Nádia Aparecida Barbieri, Tatiana Inês Eli Rênica, e demais vereadores que subscrevem, vem apresentar a seguinte moção de apelo solicitando urgentemente ações em defesa dos direitos dos agricultores que estão nas áreas requeridas pelos indígenas na região de Araçá, município de Saudades e Cunhapurã. Esta moção, já vem a esta presidência e também a presidência da Assembleia Legislativa, vem tratando desse encaminhamento. Vamos ter, no próximo dia 15, uma reunião aqui na Casa, no sentido de construirmos a Carta dos Catarinenses na busca de uma solução negociada em relação às áreas que estão sobre a possibilidade de serem atingidas como reserva indígena. Então, coloco em apreciação a presente moção. Os deputados que queiram discutir estão em aberta. Em não havendo discussão, coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Nós temos um PL aqui que está sendo proposto como extra pauta. Eu consultaria os senhores deputados, é um PL bem rápido para ser relatado e, em seguida, votado. Eu consulto os senhores deputados se podemos colocar esse PL que está com o deputado Napoleão Bernardi para ser relatado no dia de hoje. Só a emenda dele, presidente? O a emenda, o que ele trata? É, que trata de reconhecimento do município de Mandaí como a capital da fruta. Ok, perfeito. Senhor presidente, caros colegas, deputado Neody, querido deputado Massoco, nosso presidente Altaíra, todos que nos acompanham aqui na sala de comissões. Trata-se do parecer ao projeto de lei 37-2023, que reconhece o município de Mandaí como a capital catarinense da fruta. E tem a autoria do nosso deputado presidente, o deputado Altaíra Silva. E eu agradeço a confiança para a confecção desse relatório. Então, no relatório, trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Altaíra Silva, que propõe alterar a Lei nº 16.722, de 2015, que consolidou as leis que conferiram denominação adjetiva aos municípios catarinenses. E o objetivo desse projeto é para reconhecer, portanto, Mandaíra como a capital catarinense da fruta. Na justificação, o autor, deputado Altaíra Silva, menciona que a homenagem tem amparo nas características urbanísticas dessa bonita cidade catarinense, que conta com inúmeras espécies de árvores frutíferas plantadas de forma ornamental. Uma peculiaridade que traduz aos cidadãos locais e aos turistas um dos principais atrativos do município. Também é destacado que, em 2023, o município de Mandaí celebra os 50 anos da Festa da Fruta, bem como a relevância do evento para o movimento econômico local, considerando que, durante o período de festividades, a cidade chega a contar com 100 mil visitantes. No âmbito da CCJ, a matéria foi analisada e aprovada em acordo aos pressupostos processuais que regulam a matéria, especialmente no que consiste a relevância da atividade para a comunidade local, como foi bastante e precisamente demonstrado com base em dados do IBGE. Esse é o relatório, seu presidente. Passamos ao voto. Da análise do projeto de lei, cabe a esta Comissão de Agricultura e Política Rural exerar parecer em atenção aos preceitos regimentais dispostos no artigo 75, no que concerne ao seu campo temático. Sendo assim, deputado Camilo, muito bom estar aqui ao lado de vossa excelência. Em conformidade ao exposto no relatório, repiso atendidos os requisitos processuais exigidos pela lei que regula a matéria, bem como verifico atendidos os aspectos atinentes ao mérito dessa propositura, justamente ser considerado um fato público e notório que o município de Mandaí possui elementos materialmente reconhecidos para a qualificação dessa justa e meritória homenagem. Ante o exposto, com base no regimento interno, artigo 75, 1 e 15, 144, 1, eu voto no âmbito desta Comissão de Agricultura e Política Pública pela aprovação do projeto de lei 37, barra 2023. Esse é o voto desse relatório, presidente. Muito obrigado, deputado Napoleão Bernardi. A matéria está em apreciação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado Napoleão Bernardi. Quero registrar também aqui a presença do deputado Camilo Martins, que é, inclusive, o nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e também do deputado de São Luggero, deputado Vonei Weber. Sejam bem-vindos à nossa reunião. Passamos agora à discussão e votação do requerimento. Requerimento número 00, barra 29, 2023, de autoria do deputado Altair Silva, que requer ouvir dos demais membros desse colegiado que seja realizado o evento a ser realizado em data oportuna no hall da Assembleia Legislativa, com expedição de convite ao governador do Estado de Santa Catarina e aos deputados estaduais para apresentação do serviço de inspeção realizado pela SIDASC nas agroindústrias e degustação de produtos inspecionados pelos profissionais da companhia. da companhia, com serviço de inspeção estadual SIA, Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, SISB e POA, e o SELUART. No mês de maio, é considerado o mês da sanidade, e os colaboradores da SIDASC nos procuraram, propondo para fazer aqui uma degustação de produtos, de certificação do Estado de Santa Catarina, no hall da Assembleia. E nós consultamos a casa aqui a possibilidade. Estamos agora trazendo para aprovação dos senhores para que, legalmente, os colaboradores da SIDASC possam organizar esse evento em conjunto com a casa. Então, coloco em votação o requerimento. Os deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 030-2023, de autoria deputada Altair Silva, para aprovar o convite ao diretor de Defesa Agropecuária, Diego Severo Torre, para comparecer à reunião da Comissão de Agricultura, ser realizada em data oportuna, na dependência desta Assembleia Legislativa, sala de comissões, para a realização do Fórum Anual de Prevenção à Febre Aftosa. Em apreciação, o requerimento, em não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 31-2023, requerimento de autoria do deputado Altair Silva, para aprovação desta Comissão de Agricultura e Política Rural, a ser realizada em data oportuna, município de Foranópolis, na independência desta Assembleia, para exposição a ser administrada pelo geragrônomo Alexandre Meias, gestor do Departamento Estadual de Defesa Sanitária Vegetal, e do médico veterinário Jader Nones, gestor do Departamento Estadual de Produtos de Origem Animal, ambos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola. em apreciação, em votação, os deputados que concordam, permaneçam como estão. Eu quero aqui registrar a presença do vice-presidente da Alfa, o meu amigo Furlaneto, que está aqui presente, juntamente com o Ivan Ramos, que é o diretor-superintendente da FECO Agro, quero aqui também registrar a presença do Milton Tempe, ex-presidente da Cooperativa 1, e que participa também desta sessão. Quero saudar todos os presentes aqui, e nós vamos ao tema central do dia de hoje, que foi o convite aos chefes gerais da Embrapa Suínos e Aves, chefe-geral da Embrapa Trigo, chefe-geral da Embrapa Florestal, chefe-geral da Embrapa Pecuária. E nós temos aqui também o chefe-adjunto da Administração da Embrapa Soja, o chefe-adjunto de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves, também a doutora Maria Grockmark, pesquisadora de Suínos e Aves, e também o Idair Pedro Pissinim, técnico da Embrapa Suínos e Aves. Eu, inicialmente, chamaria o Everton Luiz Krabb, não sei se pronunciei o sobrenome corretamente, para que você possa tomar assento à cadeira que está aqui disponível. Lembrando que essa reunião aqui está sendo transmitida pelo YouTube, e todos os meios de comunicação da Assembleia Legislativa também estarão fazendo a divulgação da reunião. Eu passaria a palavra, doutor Everton, para que a V. Exª falasse. Nós delimitamos, como nós estamos numa equipe super extraordinária aqui da Embrapa, e cada chefe-geral desses até demandaria uma reunião mais longa, mas nós vamos sintetizar. Em outras oportunidades, nós também podemos fazer reuniões setoriais. Então, eu pediria para que o Everton coordenasse, em seguida, chamasse os demais colegas pela sequência, que daí poderão fazer uso da palavra naquela... Aliás, podem fazer uso da palavra aqui nessa cadeira, quando vir, e, em seguida, os próximos colegas, à medida que o Everton vai chamando. Então, eu passo a palavra. Cada colega terá o direito de até sete minutos. E depois, no final das apresentações, nós abrimos aqui um intervalo de diálogo para proposições e encaminhamento. O deputado Mazouco, sei que tem um compromisso com o governador Jorginho. Eu, antes, passo a palavra, se V. Exª quer fazer uso da palavra, antes de se retirar da reunião. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais deputados. Saudar aqui toda a equipe da Embrapa, que se faz em presente. Conteranos de cidade lá da Concórdia, então, em nome do Idair Pitini, meus cumprimentos aos demais. Cumprimentar o empresário Munhol lá de Concórdia, que tem uma grande empresa, um homem de sucesso, que trabalha muito, e que sabe das dificuldades do dia a dia, o quanto é sofrido empreender no nosso Brasil. E abraçar a todos vocês que aqui se fazem presente. Desejar aí um bom trabalho, presidente, que se consiga tirar boas ações, bom proveito dessa vinda de vocês aí, como o deputado Altair falou, nosso presidente da comissão. Poderíamos fazer tantas outras, depois setoriais, avançando ainda mais sobre o tema. E pedir desculpa para vocês por não conseguir ficar mais. Temos um evento agora, governador, no IMA, às 9h30. Entre esses compromissos, tem a entrega de uma licença ambiental lá de Concórdia, da Casam, onde vai ser possível ampliar os investimentos em mais de 50% da rede de abastecimento de água. É um investimento de mais de 43 milhões de reais. E essa licença foi ágil, e essa entrega será também no dia de hoje. Então, entre os motivos, um deles é isso. Obrigado, presidente, por ter concedido a palavra de forma antecipada. Deixar aqui um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Massouco. Com a palavra, o doutor Everton Luiz Kreben. Bom dia, deputado Altair Silva. Me permitem, em seu nome, cumprimentar todos os deputados. Quero agradecer o espaço que é concedido à Embrapa. É uma iniciativa que a gente está começando a colocar em prática. A Embrapa, na semana passada, completou 50 anos de existência. E a gente tem uma trajetória longa de contribuições para o agro. E o nosso propósito hoje é, na verdade, uma aproximação com os senhores, para que a gente consiga também compartilhar com os senhores e com, obviamente, toda a equipe com a qual os senhores trabalham, um pouco do nosso trabalho. E também ter um retorno de quem dialoga muito com a sociedade, no sentido de nós nos abastecer com necessidades que são temas primentes para a pesquisa, que dialogam com essas diferentes cadeias que estão aqui representadas. Então, brevemente, é isso. Eu gostaria também de apresentar um pouco da nossa agenda de trabalho. Nós temos aqui cinco Embrapas. Nós somos 43 centros. Nós temos cinco Embrapas, cinco centros de pesquisa aqui, hoje presentes, que estão aqui na região sul. Então, é uma iniciativa, a primeira rodada pode ser um início para outras reuniões, de acordo com aquilo que a gente entender que é importante para o Estado de Santa Catarina. Então, eu vou iniciar falando em nome da Embrapa Suíndios e Aves. Eu vou pedir auxílio aqui para passar o PowerPoint aqui. Nós somos 167 funcionários hoje, localizados em Concórdia, o único centro de pesquisa do Estado de Santa Catarina. Nós trabalhamos organizados em núcleos de pesquisa. Então, nós tocamos avicultura e suinocultura como temas centrais. E abordamos isso do ponto de vista de pesquisa entre sanidade para suínos, sanidade para aves, produção de suínos, produção de aves e meio ambiente. Porque a gente sabe que as nossas cadeias, elas precisam ser sustentáveis. E elas estão, obviamente, inseridas nesse contexto do meio ambiente. Nós trabalhamos num contexto do país como um todo, é um desafio imenso. Mas nós sabemos que, no caso da avicultura e suinocultura, nós estamos falando de 65% a 70% da produção nos três estados do sul. Então, a gente considera que está bem localizado em relação à grande concentração que acontece aqui. Nós temos uma carteira de mais de 50 projetos vigentes. E eu gostaria de compartilhar um pouco disso, muito brevemente. Então, também falar um pouquinho do passado. Lógico que nosso centro, especificamente, vai completar 48 anos no dia 13 de junho. Estamos muito próximos disso. Nós tivemos uma contribuição muito importante na erradicação de várias doenças. Muitos talvez não lembrem, mas nós trabalhamos muito fortemente na erradicação da doença de algesque, aftosa, influenza, neocesto, PED, PSA, PSU na africana, no passado. E não queremos que isso volte a acontecer. E PIRS, que são doenças relativamente novas de cunho respiratório. Então, o maior patrimônio que o Estado de Santa Catarina tem hoje, na parte pecuária, é o status sanitário. O Estado de Santa Catarina é o que tem hoje o mais elevado status sanitário no país. E nós precisamos trabalhar para manter isso. Também tivemos uma contribuição importante na genética de suínos. Estamos retomando isso. Nós estamos agora, em parceria com o Oeste Aves, representado aqui, trabalhando muito fortemente com o relançamento de materiais de aves para o mercado. Queremos fazer algo nesse sentido na área de suínos também. Nós tivemos uma importante contribuição na modernização da inspeção federal, substancialmente importante para a cadeia. O Brasil é um dos países que mais desperdiça carnes, proteína de origem animal, por questões de inspeção. Porque a inspeção se baseava em legislações da década de 70. Então, nós fizemos todo um trabalho de modernização disso. Tecnologias para a destinação de animais mortos, que é um tema extremamente importante e delicado para a gente tratar. E temos também um trabalho muito forte na questão do controle e do monitoramento do javalis, que é uma praga que está aí disseminada e que é um grande vetor para doenças. Haja visto o que aconteceu lá na Europa, no sentido da peça suína africana. Trabalhamos muito fortemente em suportes a normativas ambientais. A nova legislação do Estado de Santa Catarina teve uma importante contribuição da Embrapa Suínas e Aves, que permitiu que a gente tivesse uma gestão muito mais eficiente e assertiva na questão do dejeto, por exemplo, e que permitiu que a gente conseguisse ampliar o número de animais por propriedade, porque tem um critério mais rigoroso no sentido da interpretação da gestão desses resíduos dentro das propriedades. Nós temos tecnologias de tratamento de destinação de animais mortos, novas tecnologias também acontecendo, boas práticas de produção, bem-estar e biosseguridade, abatedores modulares e móveis, que são tecnologias que, para nós, aqui no Sul, não parecem tão relevantes, porque temos muitos frigoríficos, mas, em algumas regiões do país, com carência nessas infraestruturas, extremamente importantes. Temos uma central de informação que trabalha muito a questão do custo também de produção, indicadores estatísticos. Próximo, por favor. Então, nós estamos hoje com uma carteira muito interessante na automação e controle de ambiência da suinocultura, novas vacinas e metodologias de diagnóstico, descontaminação de cortes. Isso é uma outra prática que não é aceita no Brasil, nós estamos trabalhando nisso, para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento nos frigoríficos, reuso de águas nas granjas e abatedouros, caracterização de um vírus importante que tenha cometido a avicultura de corte, da bronquita infecciosa, produção de análogos de carne. Embora isso pareça meio contraditório, produzir carne em laboratório, mas é algo que a gente percebe como um movimento muito forte mundial, e nós estamos trabalhando nisso e estamos muito próximos de produzir carne em laboratório. A gente entende que isso não é uma concorrência com o sistema de produção convencional, mas é algo que nos coloca na vanguarda no sentido do conhecimento. E, apesar de ser um nicho, tem um consumidor específico para isso. Então, a gente entende que isso é importante. Co-digestão de dejetos, principalmente na produção de biogás, genômica aplicada e aditivos para alimentação animal. Quais são as oportunidades que o centro imagina e pensa que são importantes para o Estado de Santa Catarina? E esta pauta que a gente deve deixar aberta para uma próxima discussão. O uso de energias limpas na produção. Isso é importantíssimo. Nós temos problemas sérios de disponibilidade de madeira em algumas regiões. O pinus está se extinguindo. Produção de energia e fertilizantes a partir do tratamento de resíduos da produção animal. Expansão da área de cereais de inverno. Essa é a grande oportunidade. O colega vai falar sobre isso daqui a pouco. Tecnologias poupadoras de mão de obra. Esse é um grande desafio. Talvez hoje o maior tema da sustentabilidade na produção é mão de obra. Não existe mão de obra nestas atividades, mas em quantidade e em qualidade. E nós estamos trabalhando muito fortemente a extensão rural digital. Então, nós estamos disponibilizando muitos cursos eletrônicos por EAD. Nós temos um laboratório que está sempre à disposição. Foi um laboratório que ajudou demais no contingenciamento do Covid. Nós rodamos 50 mil análises no nosso laboratório. É um laboratório de altíssima biosseguridade. Na época em que não tínhamos absolutamente nenhum kit disponível em farmácias. Então, é um laboratório que está à disposição. Trabalhamos muito forte o tema de sustentabilidade das cadeias de produção. Buscando carne de baixo carbono. Recolhimento de animais mortos é um tema que nós precisamos retomar e trabalhar. E aproveitar isso em benefício da reciclagem. Temos um tema novo, xenotransplantes. Estamos trabalhando num projeto que prepara animais como doadores de órgãos para transplante para seres humanos. Estamos falando de fígado, córnea, sangue, uma série de órgãos. E esses animais precisam ser geneticamente editados. Temos competência para isso. Estamos iniciando o projeto nesse tema. É um tema de vanguarda. Não existe outro tema ou outro projeto que tem tanta perspectiva de evoluir quanto esse que a gente está propondo aqui, nesse tema da questão do xenotransplante. E nós estamos trabalhando muito fortemente a questão da inovação. Estamos com o edital pronto para ser lançado. Onde nós vamos pegar temas centrais aí para que a gente consiga aproximar com startups. Então, muito brevemente, essa é a nossa agenda de trabalho. Muito obrigado. Peço, então, desculpa, deputado, que na sequência, já para ganhar tempo, que o nosso empresário Jorge Lemans, que vem até aqui representando a Embrapa Trigo. Por favor. Quero agradecer que você foi extremamente respeitoso com o tempo. Então, se V. Exª quiser fazer uso da palavra aqui, fica até melhor. Presidente Altair Silva, cumprimentos pela gestão quando secretário da Agricultura de Santa Catarina, Estado que admiro. Vamos, então, deputado Mazoco, Sarita, o Bernard, o deputado Volnei, o deputado Camilo. A distinção especial ao Furlaneto, da Alfa, parceiro da Embrapa, a Ivã Ramos, do setor cooperativo, e a todos os presentes. A Embrapa Trigo fecha, dia 28 de outubro, 49 anos, foi a primeira unidade criada, descentralizada da Embrapa, que fechou 50 anos. Nossa missão nacional é com os cereais de inverno. Temos seis programas de melhoramento genético, trigo, cevada, centeio, triticale e aveia, e também somos complementares à agenda da soja, que o colega da Embrapa Soja apresenta. O nosso grande desafio é a expansão da área de cultivo de cereais de inverno para chegarmos à autossuficiência do trigo, que esperamos em menos de cinco anos o faremos. Santa Catarina, em 2020, cultivou 61 mil hectares de trigo, em 2021 foi para 96 ou 110, e agora 138 no ano que passou e deve expandir este ano. E nós entendemos que a produção sustentável sustentável é o caminho para a segurança alimentar dos povos, não há outro jeito, e os cereais de inverno são plantas descarbonizantes. Indo objetivamente à frente, nós vamos então ver que soluções tecnológicas nós temos que poderemos contribuir com a agenda de Santa Catarina, em função do nosso tempo disponível. Os mercados para os cereais de inverno. Nós avançamos no Brasil, na década de 70 nós produzíamos 655 quilos de trigo por hectare, este ano chegamos a 3.400, em menos de cinco décadas, quintuplicamos a produtividade de trigo no Brasil, e chegamos ao recorde mundial de trigo por hectare por dia, com 9.630 quilos de trigo BRS-264, dia 14 de setembro de 2021, isto é, 80,9 quilos de trigo por hectare por dia. É o recorde mundial, Nova Zelândia produz 289,9 sacas em 317 dias, dá 54,4 quilos. Então, somos recordistas mundial de trigo por hectare por dia. Esperamos que em menos de cinco anos a gente esteja já na autossuficiência, ano que passado o Brasil dispendeu 10,9 bilhões de reais para comprar trigo de fora, embora que nós tenhamos exportado 3 milhões de trigo. Veja, em 2020 nós cultivamos 2,3 milhões de hectares de trigo, chegamos a 6,2 milhões de toneladas, em 2021 cultivamos 2,7 milhões de toneladas, chegamos a 7,7, e este ano a conquista coletiva de 10,6 milhões de toneladas de trigo, dos 12,4 que o Brasil demanda. Vencidos os desafios da Brusone e da tolerância ao estresse hídrico no cerrado brasileiro e da gibberele, da germinação na espiga do sul do Brasil, o trigo fará o mesmo caminho que a soja e o milho fizeram e nós mudaremos a geopolítica do trigo no mundo, que consome 783 milhões de toneladas, 18% da proteína dos humanos vem do trigo, 20% da energia calórica dos humanos vem do trigo. Agora, especificamente, nós avançamos, temos trigo para macarrão, temos trigo para pão, temos trigo para biscoito, para todos esses usos, e com qualidade, como os melhores trigos do mundo. Melhoramos produtividade e qualidade. Há agora um outro caminho, ração. Os trabalhos realizados em vivo da Embrapa, Suínos e Aves, apontam como uma solução tecnológica para mantermos competitividade das cadeias produtivas de suínos e aves do sul do Brasil com a oferta de trigo, triticale e cevada, com equivalência nutricional e econômica. Então, esse é um outro viés relativo. Exportação. Abrimos um canal e exportamos, ano passado, 3 milhões de toneladas para 14 países para panificação. Isso é um atestado mundial da qualidade do trigo brasileiro. Etanol. E aqui, então, vai um alerta específico. É um desafio que nós temos. É possível produzir, com cada mil quilos de triticale ou de trigo, já específicos, disponíveis no mercado, na ordem de 400 quilos de etanol e 300, 330 quilos de DDG. O que ocorre? A giberela é um fator que gera oportunidade da micotoxina. E, quando eu concentro no DDG, eu boto... Esse DDG terá 3 a 4 vezes mais micotoxinas do que no grão comum. Por isso, o grande desafio da pesquisa nossa é o controle da giberela. Estamos avançando na pesquisa com relação a isso, porém, requer investimentos. E daí abre espaço. Tem um projeto estratégico colocado no Ministério da Ciência e Tecnologia, mas penso que, pelo significado e significância que a cadeia de proteínas de monogásticos tem em Santa Catarina, no sul do Brasil, deveríamos pensar mais grande, botarmos mais esforços para vencermos este grande desafio que nos colocará na autossuficiência mais rapidamente. Essa, então, é uma agenda aberta de Estado para avançarmos. Hoje, temos trigo para pastejo, trigo para pré-secado, trigo para ração, trigo para silagem. Temos as plantas de serviço e o trigo é descarbonizante. Pode passar adiante. Então, esse é o mercado existente. Por favor. Aqui, a grande equação universal da humanidade. A agricultura é parte da solução do aquecimento global. Vejam, o carbono, CO2, aqui, ele é absorvido pela planta ao raio solar bater e abrir o estômato e esse carbono é fixado no solo, enquanto que a planta crescendo vai jogar oxigênio e produzir alimento, fibra e energia. Pode abrir para mim mais? Então, nós temos de 10 a 14 horas de luz solar por dia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E hoje, fazer agricultura é converter luz solar em alimento, fibra e energia. Esse é, talvez, o conceito mais moderno de agricultura que a gente tem. E essa é a grande vantagem comparativa do Brasil. Quando a gente olha Pensilvânia, a soja na Pensilvânia ocupa 71% da radiação solar. No Rio Grande do Sul, para os fundos, 50%. Quando a gente bota o trigo, vai a 77%. Então, nós estamos entrando com uma terceira safra de cevada forrageira para ocupar o solo 365 dias do ano com plantas que remuneram. Esta é a vantagem comparativa do Brasil em relação aos outros ambientes mundiais. Pode ir passando? O que nós temos de matriz produtiva do Brasil? Pode ir passando? Eu vou pegar o ano de 2021. Uma primeira safra de verão, nós cultivamos 49,2 milhões de hectares no Brasil. Já uma segunda e terceira safra, nós cultivamos, em 2021, 20,2 milhões de hectares. E, no inverno, 3,4 milhões de hectares. Vencidos os desafios da brusone, da tolerância ao estresse ícone no Brasil central e da giberela da germinação na espica, a recém estaremos caminhando para a intensificação sustentável com os cereais de inverno como grande oportunidade. O Brasil está cultivando 74 milhões de hectares de grãos e vai produzir 310 milhões de toneladas de alimento. Quando, em 1960, nós cultivávamos 21,5 milhões de hectares e produzimos 17,5 milhões de toneladas. Tudo isso é cérebros, ciência, que permite esse salto. Pode passar adiante? Então, nós temos uma grande oportunidade de avançar. Nós apenas temos duas safras em 23 milhões de hectares. E, aqui no sul do Brasil, vejam, a soja, 12,4 milhões de hectares, o arroz, 1,1 milhão de hectares, milho, 1,5 milhões de hectares, feijão, 220 mil, trigo, 2,7 milho, segunda safra, 2,5 milho, aveia, 490 mil. Nós temos uma grande oportunidade de intensificar ao uso da terra no inverno. Por favor. E aqui estão as estratégias que a embrapa suínos e aves em números redondos. Para a ração, eu tenho um potencial produtivo de 6 mil quilos por hectare. O trigo pode substituir o milho em equivalência econômica e nutricional em até 100% da composição de ração de suínos e aves. E o triticário até 100% para os suínos e 88% para aves. A silagem tem possibilidade de ser convertida em 1,1 quilo de leite com o trigo, 1,2 quilo de leite para a cevada, 1,3 quilo de leite com o triticário em um potencial de 10 mil quilos por hectare. E a pastejo, eu posso produzir 1 quilo de ganho de peso vivo a cada 6 quilos de matéria seca de pasto ou 1 a 2 quilos de leite por tonelada. Esse aqui é um exemplo. trigo plantado em 8 de março em Serafina Correia. Em 6 de abril começou o pastejo e teve 16 ciclos de pastejo até outubro. Esse trigo está sendo avaliado também aqui pela Cooperalfa como oportunidade para a cadeia do leite mais competitiva. Vamos adiante? Pode passar outro também? Trigo para gado de corte. Gado de leite, trigo BRS pastoreio, pode passar gado de corte. Isso aqui é o pré-secado, alimento conservado. Isso aqui em Aceguá, pode passar? Em Aceguá, região sul, trigo para pastejo de 336 quilos quanto a aveia e o carinano de 260. Então, trigo para pastejo com ganho de carne 30% a mais, pode passar? Um exemplo de produção de silagem de milho em relação à silagem de trigo, família Bondan, uma renda bruta de R$ 17.550, por hectare ao produzir silagem de trigo, BRS pastoreio, a R$ 0,26 o quilo e o milho, milho R$ 0,26 o quilo da silagem e o trigo R$ 0,25. Então, essa é uma solução tecnológica que está pronta. Vamos adiante? Aqui, Paulo Ebs, em Cachoeira do Sul, plantou trigo BRS pastoreio em gado de corte em final de maio. 16 de junho, 16 de junho, colocou o gado a pastejar. Dia 9 de julho, pesou 1,570 gramas de ganho de peso diário. Em 17 de agosto, 1,530 gramas. Até 10 de setembro, foi feito o pastejo, teve 22.732 quilos de carne, uma renda bruta de 1.894, pode tocar diante. E esse trigo daí foi deixado sem pastejo, produziu no final 48,7 sacas de trigo para ração ou para biscoito. É o trigo de duplo propósito, uma solução para a pecuária de corte mais competitiva. Vamos adiante? E o trigo é descarbonizante. É ensaio feito em Carazin, 2015, 16, 17, 18, seu ano de 2015. Preste atenção nesse detalhe. Plantado dia 9 de junho, ele fixou 1.274 gramas de equivalente de CO2 por metro quadrado, carbono equivalente, e o grão levou 520 gramas. Estou concluindo. Só o pousil de 29 de outubro até o dia 15, esse pousil emitiu 172 gramas de equivalente de CO2. A soja plantada em 16 de novembro fixou 887 gramas e o grão levou 884 gramas. E o pousil de 25 de junho, de março até 8 de junho, emitiu 400 gramas. A sucessão trigo-soja no Rio Grande do Sul aponta para um índice de descarbonização de 1.850 kg de equivalente CO2 por hectare. Porém, o trigo deu uma liquidez de 7.540. Os cereais de inverno são plantas descarbonizantes. E nós queremos, nesses períodos de pousil, colocar a terceira safra como oportunidade de produzir comida para a cadeia de suínos, de aves, de leite e de gado de corte. Talvez essas sejam as maiores contribuições que a gente tem para políticas públicas, já que a empresa pública é para resolver problemas de Estado. Manejo de conservação do solo da água, a intensificação sustentável, fazer dinheiro por hectare por dia convertendo luz solar, talvez seja a grande vantagem comparativa e as possibilidades que a gente tem. Muito obrigado. Dói no coração, são temas tão importantes que nós precisaríamos um tempo bem maior. Próximo. Eu convido agora o chefe da Embrapa Florestas, Eric Scheidt, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Vamos falar rapidinho aqui, que nós temos seis minutos e a gente tem que fazer a máquina andar. Bom, eu sou Eric Scheidt, mais uma pessoa aqui com nome tipo como. Pergunto, como é teu nome? Eric Scheidt, como? Mas eu espero que aqui em Santa Catarina eu não tenha esse problema. Então, nós somos todos de nome complicado. Bom, eu queria fazer, eu fiz uma apresentação com um modelo sugerido pelo Everton. Então, a primeira coisa que eu queria falar é um pouquinho de nós. Próximo slide, por favor. Nós somos, temos 45 anos, bem mais jovens que o trigo, que tem 49, um pouquinho mais jovem que os suínos e aves. Mas nós temos uma característica que nós somos muito iguais. Nós temos um grupo de pesquisa muito forte. Lá em Curitiba nós somos 65 e temos um grupo de analistas muito fortes. Os analistas são técnicos muito bem treinados, vários deles com doutorado e tudo mais, que complementam nossa equipe de pesquisa. Temos 40 projetos e o que é muito interessante, eu pus aqui um pouquinho de dinheiro. Nós temos 76 milhões de investimentos do governo e salários. Daí nós temos 2 milhões de custos que é ligar a luz. Se você ligar nossa luz, nós custamos 2 milhões de reais porque tem que pagar luz, vigilância e tudo mais. E temos um custeio de pesquisa hoje de aproximadamente 4 milhões de reais. E esse custeio de pesquisa, no último ano, nós recebemos o dinheiro de pesquisa dia 10 de dezembro. Então, a gente tem todo um custo salarial e um recurso de pesquisa razoavelmente pequeno para a gente desenvolver pesquisa. E, quando eu falo isso, isso daqui não é inerente à floresta, é inerente a todos. e a gente, na nossa estratégia, tem o relacionamento com parlamentares como uma coisa muito importante. Põe o próximo slide. Eu vou fazer um pouquinho de história aqui. Nós, aqui em Santa Catarina, temos uma parceria muito grande com SIDASC e EPAGRE. E essas parcerias que a gente tem com eles, elas não necessariamente entram em nosso orçamento. Então, o que nós temos visto, pelo menos no Paraná, para nós, é que a gente tem parcerias com o IDR e com universidades e a gente consegue mobilizar os senhores deputados estaduais do Paraná para que eles aloquem orçamento nos nossos parceiros para a gente desenvolver trabalho que é importante para o Estado. Então, mais do que a Assembleia Legislativa Estadual alocar recursos na Embrapa Florestas, para nós, é importante que alavanque SIDASC e EPAGRE em programas de desenvolvimento interessante para as regiões. Então, eu chamo a atenção, por exemplo, a essa questão da energia para a área de suínos. Então, tem uma importância brutal a questão de invasibilidade de algumas espécies ou a questão de sanidade como um todo da área florestal. Isso a gente tem uma prática muito grande de trabalho em Santa Catarina e a gente quer continuar tendo, mas só acontece se a gente conseguir mobilizar recursos para isso. Aqui, olhando para trás, aqui, hoje, eu diria que dos 700 mil hectares de florestas plantadas em Santa Catarina, todos eles são manejados com simuladores de crescimento e produção da Embrapa. Toda a área de Santa Catarina é protegida por inimigos naturais desenvolvidos e criados na Embrapa e, como se diz, distribuídos por CIDASC, empresas públicas. E a gente, então, tem um programa muito bom. Nós temos aqui em Santa Catarina a nossa grande estação, nós estamos lá em Caçador, nós temos uma estação de 1.500 hectares, grande para nós, mato, mas ela é um ponto focal de desenvolvimento de tecnologias para erva mate e pinheiro e estamos muito ávidos de trabalhar aqui em Santa Catarina. Para mim, na verdade, a avidez é trabalhar em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande, porque nós somos muito parecidos e os problemas de nossos agricultores são muito semelhantes. Próximo slide, por favor. Muito do nosso trabalho está focado nessa importância que os produtos florestais têm para Santa Catarina. O produto florestal nem sempre é o métier da Comissão de Agricultura, mas, se a gente olhar ali para as exportações, você tem 53% das exportações catarinenses com produtos de origem animal, 16% de origem vegetal e 30,6% de produtos florestais. Então, nós temos uma cadeia muito grande de madeira e obras de madeira, isso é compensado, madeira serrada, casas, molduras, portas, janelas, mesa, a mesa cá embaixo, madeira e móveis com polos importantes em Santa Catarina e, não tão grande, mas talvez de mais visibilidade, a cadeia de celulares de papel. A cadeia de madeira é muito distribuída por todo o Estado e muito poderosa. Próximo slide, por favor. E, como o Everton fez, um pouquinho de coisa que a gente vê que nós podemos trabalhar. Manejo de araucária e erva-mate e bracatinga, são três espécies que têm potencial muito grande de recolonizar áreas que hoje são passivos do CAR e do PRA. A gente pode gerar novos produtos, tanto de erva-mate como de madeira, e continuar num programa forte de controle de pragas. A questão do carbono é muito emergente, tanto na produção florestal, mas como sistemas dentro da propriedade. então eu posso emitir com gado e compensar com árvores. E a gente pode ter um discurso estadual muito poderoso de nós, no conjunto, sermos fortes. A gente tem programa de melhoramento genético, tudo mais. E o que é, cada vez que a gente sai juntos, assim, numa reunião como essa, a gente vem com novas ideias. Everton, por exemplo, levantou o potencial de a gente trabalhar com novas estruturas agrícolas para suínos e aves de madeira e de madeira, substituindo cimento com vantagens de carbonização e tudo mais. Então, de modo geral, era isso que eu queria apresentar. E a gente está aberto para discutir como é que a gente pode trabalhar com SIDASC, Com e Pagre, que são nossos parceiros prioritários. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradecemos sua fala. Eu quero registrar a presença do doutor André, que é o chefe de gabinete do nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, que estava prevista a sua agenda estar aqui, mas eu sei como é que é a agenda de presidente. Então, ao final da explanação, em V. Exª, e juntamente com os colegas que são deputados, também pode fazer uso da palavra. Então, passo... Eu gostaria de apresentar o colega da Embrapa Pecuária Sul, chefe-geral de Bagé, Fernando Cardoso. Por favor, Fernando. Obrigado, Everton. Bom dia, presidente Altair. Em seu nome, eu saludo a todos os deputados aqui presentes, todos os parceiros da Embrapa e os colegas que estão aqui. Então, a gente vem lá de Bagé, no Rio Grande do Sul. Estão te ouvindo bem, mas como tem transmissão, não sei se está ligado. Está ligado. Está ligado. Próximo, por favor. Então, a unidade fica lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas, na verdade, a gente tem a atuação tradicionalmente em pecuária, corte, leite e ovinos em toda a região sul, especialmente onde eram os campos sul-brasileiros. Mas, na verdade, hoje a gente está atuando onde existe pecuária e entendendo que dentro desses biomas Pampa e Mata Atlântica, principalmente Mata Atlântica aqui em Santa Catarina, a pecuária é um componente fundamental da sustentabilidade dos sistemas produtivos através da diversificação. Próximo. A unidade foi estabelecida em 75, vamos fazer 48 anos esse ano. Tem 32 pesquisadores, 21 analistas e, enfim, uma área bem grande lá, mas o que importa é a atuação em conjunto com o setor produtivo. Próximo. Nós organizamos, quando assumimos, a nossa organização de pesquisa e comunicação em torno dos principais temas que afetam a produção ou que questionam a produção de alimentos hoje no mundo, em especial a pecuária, mas faz parte do contexto maior, que são os impactos no ambiente, no clima, na nutrição humana e também no território em termos de desenvolvimento. E, com isso, a gente, através dos desenvolvimentos tecnológicos, a gente está respondendo essas questões e mostrando como, na verdade, a tecnologia, a produção agropecuária são a solução para esses problemas, como os colegas aqui já falaram. Então, um ambiente com animais mais eficientes, com pastagens que fixam nitrogênio, com melhor sanidade, a gente pode incrementar as remoções de gases de efeito estufa. A gente pode, também, produzir alimentos cada vez mais saudáveis e que estejam direcionados para nichos específicos. Por exemplo, uma carne para pessoas de mais idade pelos componentes que derivam do sistema produtivo. Então, é nesse sentido que a gente organizou a nossa programação de pesquisa. Próximo, por favor. Alguns exemplos do que a gente mais trabalha, os cultivários de forrageiras. Então, a gente vem desenvolvendo, focando muito nas leguminosas, que são plantas que têm a habilidade de fixar o nitrogênio do ar no solo. Hoje, o nitrogênio é um dos componentes mais caros da adubação. A gente tem plantas e deveria usar muito mais. Trabalhamos muito em parceria com a EPAGRE, vou falar mais disso adiante, mas temos vários cultivares. E também temos uma pastagem de verão que é para... O Jorge falava da questão do inverno. No inverno, a gente tem grande abundância de alimentos para a pecuária e hoje o verão é o ponto mais crítico em função da grande ocupação por outras culturas e que fazem parte da diversidade da produção. E, com isso, nós desenvolvemos um capim, que é o BRS Estribo, que tem alta produtividade durante o verão, está sendo usado hoje em praticamente 800 mil hectares e com um impacto anual de 180 milhões. Então, dá um maior suporte botar mais animais por hectare durante o verão para ter mais estoque para usar o inverno, onde existe abundância de alimentação na integração, principalmente com a soja. A gente tem trabalhado tradicionalmente na questão do melhoramento genético animal. Fizemos um trabalho pioneiro em nível mundial da questão da resistência ao carrapato, desenvolver bovinos mais resistentes ao carrapato, inclusive com parceiros aqui em Santa Catarina, as principais raças que dão qualidade diferencial à produção no sul, como a Angus, Érifor, Brafor, e isso é um trabalho pioneiro. Trabalhamos com todos os principais programas de melhoramento que envolvem essas raças e também com a questão da prolificidade em ovinos. Próximo. A questão também de cobertura verde o ano inteiro, o Jorge já falou um pouco disso, desenvolvemos uma estratégia de mescla forrageira e sucessão de pastos sem dessecação que permite a gente ter pasto verde o ano inteiro, 365 dias por ano, e uma alta produtividade, mais de mil quilos por hectare, uma renda bruta de 13 mil só com pecuária por hectare. Próximo. Temos trabalhado também na agregação de valor, especialmente daquelas carcaças menos valorizadas, no caso de ovinos, aqui desenvolvemos copa, presunto cru curado, vários produtos que agregam valor, também estamos trabalhando nessa linha. Próximo. Bom, para finalizar aqui e ser bem breve, acho que é um momento da gente mostrar as oportunidades, a gente tem atuado muito aqui em Santa Catarina em parceria com a EPAGRE. Nós temos um pesquisador lotado em lajes na estação da EPAGRE e recentemente renovamos esse convênio muito focado na questão das forrageiras, já falei toda essa importância das forrageiras, inclusive buscando alternativas tropicais e temperadas. E os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, a gente entende que a pecuária como um componente de estabilidade da renda, de ciclagem de nutrientes, da redução da necessidade de uso de insumos, principalmente controle de pragas e plantas daninhas, tem um papel fundamental nesses sistemas. E também a gente desenvolver estratégias tecnológicas e também protocolos para realmente mostrar a qualidade da nossa produção. Santa Catarina foi pioneiro na questão do status sanitário na bovino cultura de corte, o primeiro estado livre de febre aftosa, tem condições, tem tradição nos campos de cima da serra, tem um ambiente diferenciado para produzir um produto realmente com características únicas e isso a gente precisa de protocolos e trabalhar em conjunto para demonstrar isso e valorizar, trazendo mais renda para o produtor e notoriedade para o estado. Próximo. Acho que era isso. Muito obrigado pelo tempo aqui, tentei ser bem breve, acho que é importante a gente buscar as oportunidades e os trabalhos conjuntos daqui para frente. Muito bem, doutor Ebert. Ok, de pronto, convido o colega Adilson Oliveira, chefe adjunto de administração da Embrapa Soja, essa oleaginosa que é extremamente estratégica e representa um papel muito grande na geração de receita para o país. Adilson, por favor. Bom dia a todos. Presidente, em seu nome eu agradeço a todos os deputados aqui da casa. Everton, obrigado pelo convite, por organizar essa agenda aqui. Faltava o estado de Santa Catarina para a gente fechar o nosso giro aqui no sul. E eu vim aqui apresentar um pouco da nossa agenda de pesquisa lá da Embrapa Soja. O nosso chefe-geral é o doutor Alexandre Nepomuceno e eu faço parte do colegiado de gestão lá da unidade assumindo a administração do centro a partir de outubro de 2020. Próximo. Bom, nós estamos localizados lá em Londrina, norte do estado do Paraná. A Embrapa Soja tem 48 anos também. Foi fundada em 16 de abril de 1975 numa região que só havia café até então. Eu falo, quem colocou a Embrapa Soja lá, Jorge? O último pouco de previsão de tempo teve muita sorte, porque dali dois, três meses veio a geada negra que mudou todo o perfil da região e a sua agricultura pôde expandir tanto para o sul, mas também por ser uma região de transição a gente conseguiu via programa de melhoramento genético levar a soja para todos os rincões desse país aí, literalmente do Iapoque ao Chuí, de leste a oeste hoje. Nós temos alguns pesquisadores localizados em outras regiões do país, principalmente para desenvolver cultivares, próximo. E hoje nós temos ali 62 pesquisadores, 270 empregados no quadro da unidade, uma fazenda experimental de 350 hectares ali em Londrina, mais uma fazenda experimental que a gente está trabalhando descarbonização lá em Londrina e assumimos recentemente uma área em Ponta Grossa que era vinculada assim. Nossa agenda de pesquisa está organizada em quatro eixos principais, então na chefia aqui a gente tentou organizar as agendas de trabalho das dez equipes técnicas que nós temos lá, dentro desses eixos, bioinsumos, soja, baixo carbono, que vai na linha de descarbonização que o Jorge comentou, genética avançada e agricultura digital, agricultura 4.0, 5.0, sempre com foco em sustentabilidade, sustentabilidade está no nosso sangue desde que a Embrapa foi fundada. E aí eu vou falar rapidamente aqui as oportunidades que a gente tem em cada linha desse eixo. Então, em relação a bioinsumos, que é uma área que tem crescido bastante, bastante, nós temos lá coleções de fungos etomopatogênicos, coleções de vírus, micro-organismos, culturas, próximo. E os eixos para desenvolvimento estão muito focados em inoculante, controle biológico de praga, controle biológico de doenças, utilizando fungos e nematóides, controle biológico de planta da linha, controle com estratos, então tem toda uma gama de estratégia para se pesquisar envolvendo esses essa biodiversidade que nós temos aqui no país. Alguns exemplos, fungos etomopatogênicos, parasitóide de ovos, tudo isso é feito dentro da pesquisa lá na nossa unidade. Próximo. Outra linha muito forte que a gente trabalha lá é a questão de inoculantes, então aqui tem uma timeline do desenvolvimento de inoculantes para soja e recentemente também alguns inoculantes ou com inoculação para soja e inoculantes para gramíneas. o último aqui foi esse pastomax, aumentando a quantidade de proteína que tem muita relação com as unidades também que trabalham com a criação animal. Bom, um eixo bastante forte que a gente começou agora foi o soja baixo carbono, é um programa de pesquisa lá da unidade onde a gente vai, próximo, a gente vai definir critérios para se certificar áreas que fazem aquele balanço lá que o Jorge mostrou, um balanço de descarbonização, áreas que mais sequestram do que emitem carbono. Então, isso está no contexto mundial hoje, é para onde a gente está caminhando, na COP26 foi discutido muito isso, próximo, e é uma baita oportunidade para se rentabilizar um pouco mais sem fazer nada muito diferente do que já vem sendo feito. Então, a gente, próximo, a gente tem aí uma gama de tecnologias que permitem que se sequestrem carbono desde que sejam implantadas. Então, é aquela história, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer, e o nosso parecer está aqui. Próximo. Isso aqui é o eixo só do programa, vou deixar aí porque a apresentação fica disponível. Próximo. e a gente está embasado em reduzir as emissões, então a gente tem uma linha de referência e a gente vai contabilizando as práticas que sequestram carbono e depois a gente certifica isso, a gente dá uma certificadora. Próximo. 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 E aqui dois exemplos, a fixação biológica de nitrogênio, o ano passado fixou 18 bilhões de reais por ano de dólares, e uma economia de 255 milhões de toneladas de equivalente de carbono. Próximo. E o plantio direto que é outra prática que também sequestra bastante carbono. Próximo. Próximo. Bom, o terceiro eixo aqui é o da agricultura digital, então eu vou passar bem rapidamente também, próximo, as oportunidades, basicamente eu queria discutir esse slide aqui, então a gente tem parte de sensores, de plataformas, de análise, onde a gente envolve todas as equipes para levar esse pacote tecnológico aos produtores, por meio de aplicativos, por meio de desenvolvimento de pesquisas. Próximo. Então, alguns exemplos que a gente tem lá, recomendação de potássia, identificação de deficiência, próximo, Mapa de geração de variabilidade especial, zona de manejo, próximo, Imagem de status hídrico, isso tem uma relação muito grande com o projeto de seca que a gente tem desenvolvido, começar a identificar as áreas, manejo de solo, onde a gente tem uma maior suscetibilidade ao estresse hídrico, também tudo com agricultura digital. Na parte de fitosanidade, a gente está trabalhando alguma coisa com ferrugem, identificação, próximo, E também o monitoramento, várias linhas, perceveja, aplicação à taxa diferenciada, tudo isso a gente tem feito lá com nossas equipes. Próximo. E, por fim, um piloto que a gente lançou lá de conectividade, que a gente também tem procurado transformar a nossa fazenda toda, deixá-la toda conectada para ser um campo de experimentos, nesse sentido. Próximo. Próximo. E o último eixo de genética, a genética é uma locomotiva limpa-trilho, ela que leva a gente para novos patamares, o Évro comentou bem lá o que vocês estão fazendo com a edição, então, a vanguarda está aqui, próximo. E ali, a gente está trabalhando com a tecnologia CRISPR, a gente já desenvolveu duas plantas editadas, uma para seca, foi lançada agora há pouco tempo, e outra para antígenos, antifatores nutricionais, a lectina. Próximo. Próximo. E os eixos prioritários são genômica de soja, então, sequenciamento, ressequenciamento de cultivares, genômica funcional para estresse, mapeamento genético, seleção genômica ampla, estratégia para tolerância seca, estratégia de edição gênica, interação planta-patógeno, planta-risóbio, entre outros micro-organismos. Nós temos o BAG, o BAG de soja fica lá em Londrina, com aproximadamente 50 mil acessos, então, aqui que a gente tem toda a fonte de variabilidade para se pesquisar, para se desenvolver novas cultivares. Próximo. E a linha ali do programa de melhoramento, está com desenvolvimento de cultivares com seleção assistida, desenvolvimento de linhagens, sequenciamento completo de uma cultivar, então, isso que a gente tem trabalhado lá. Próximo. Isso daqui é um exemplo de planta tolerante à seca, isso daqui é transgênico, com gêndrebe, então, a gente tem uma linha de pesquisa com transgênico para tolerância seca lá. Mas, a planta editada tem um custo de desregulamentação muito baixo, então, todo mundo está caminhando hoje para a edição gênica, que a gente consegue colocar isso no mercado sem ter todo aquele trâmite dos transgênicos. Então, isso que está sendo feito. Fator nutricional, como eu falei. E o futuro também que está vindo com a RNAi, que é a gente induzir a resistência com aplicação tópica, não aplicação na planta. Então, um exemplo que a gente tem feito lá é um herbicida feito de RNAi que controla o capim armagoso. Está jóia? Aqui mais um exemplo. E aí, acho que eu já estou partindo para o final. E eu agradeço aqui, deixo a frase que o Nepomuceno sempre apresenta, meditar se só as nações fortes podem fazer ciência ou se é a ciência que as fazem fortes. Muito obrigado. Desculpe passar um pouco. Tranquilo, agradeço. Antes, porém, eu passo a palavra ao deputado Sareta e justifico aqui, durante a sessão, ocorrem vários eventos na casa. Então, os deputados que se ausentaram é porque tem também compromisso aqui na casa. Apenas é justificando. Eu passo a palavra para o deputado Sareta, que é o nosso presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente Altair e colegas deputados e estimados visitantes. Eu começo até... Como o V. Exª citou que eu sou presidente da Comissão de Saúde, esse era um dos ganchos que eu queria aproveitar para falar, porque quando o Everton falou aqui das 50 mil análises, e que foram feitas nos exames da COVID, isso me lembrou, sim, desse momento difícil que nós atravessamos. E a Embrapa, através do... A Embrapa Suíno e Águas de Concórdia, teve uma parcela importante na decontribuição e eu queria ressaltar isso publicamente, até porque a Embrapa Nacional, fazendo 50 anos, e a nossa concordância, 48, eu acho que praticamente todos que estão aqui, estão na faixa dos 48 anos, então eu queria ressaltar isso como uma contribuição também, além de todas essas outras que estão sendo colocadas aqui, importantes, levando pesquisas para nos tornar autossustentáveis na questão do trigo, por exemplo, como foi citado. eu não sei se há por parte da Embrapa, porque não tem uma Embrapa feijão e arroz, ou tem? Existe. Existe? É porque nós temos uma preocupação, os próprios dados de uma planilha aí mostrou que está pouquinho feijão e arroz, é claro que, mas é um alimento básico, então eu queria deixar essa colocação, se tem como a gente melhorar em esforços no sentido de ter mais produção desse que é o alimento básico do brasileiro, que é o feijão e arroz, queria parabenizar a Embrapa, então, por esse trabalho todo que é desenvolvido, presidente, eu acompanho de perto o deputado Napoleão, você esteve lá em Concórdia dias atrás, também o trabalho especialmente da Embrapa Suínos e Aves, que é um trabalho espetacular, não faz muito que estivemos lá visitando, vamos ter uma sessão solena, inclusive, especial, para tratar sobre a questão especialmente dos 48 anos da nossa Embrapa durante a Expo Concórdia, mas eu queria parabenizar, reforçar, agradecer a Vossa Excelência também, parabenizar por ter trazido esse debate à nossa comissão, e para encerrar, eu, bom, muitas coisas técnicas que foram ditas, mas eu fiquei com muita dúvida na questão do pousil, o pousil é descanso da terra, e nos passou, ou eu entendi equivocado, que o pousil produz mais carbono do que a produção, é isso mesmo? Sim. Microfone, microfone, vai... Perfeitamente, a intensificação sustentável, a gente colocando raiz no solo, 365 dia por ano, nós agregamos e faz um reservatório de água nos chamados agregados de solo, macrofórum, microfórum e criptopórum. Essa é a grande possibilidade de nós vencermos os estresses hídricos. e o pousil ele fica emitindo CO2 para a atmosfera porque está apodrecendo o material. Então, você está descarbonizando quando a planta está crescendo, o balanço é positivo, em especial das gramíneas, que tem 80 moléculas de carbono para uma de nitrogênio, enquanto as leguminosas em si, a soja tem 12 moléculas de carbono para uma de nitrogênio. Então, esta composição é ótima as leguminosas para a gente fixar nitrogênio em si, aproveitar para dar fertilidade ao sol, mas o pousil ele é, além de não gerar remuneração para o produtor, as avaliações evidenciam que emitem CO2. Então, não é positivo sob o ponto de vista ambiental e não é positivo sob o ponto de vista econômico. Obrigado. Ok, presidente. Obrigado. Muito obrigado. Deputado Napoleão Bernardi, caro e querido presidente Altair, querido colega Neodi, a todos que nos acompanham aqui na Comissão de Agricultura, um bom dia fraterno especial a todos. Antes de me dirigir à Embrapa, especificamente, quero fazer aqui, querido presidente e querido colega Neodi, uma apresentação que me deixa muito honrado e muito feliz, porque a partir do dia 16 de maio teremos um novo deputado estadual ao nosso lado na Assembleia Legislativa, fortalecendo a bancada do Vale do Itajaí. o deputado Jair Cônsule assume a Assembleia Legislativa a partir do dia 16 de maio por um período de licença do querido deputado Júlio Garcia. Então, a bancada do Vale do Itajaí estará reforçada já hoje, inclusive, para o lançamento de um fórum parlamentar que acontecerá às 10h30 da manhã em defesa da duplicação da BR-470, a grande artéria do desenvolvimento do Vale do Itajaí que, infelizmente, tem atravancado o desenvolvimento e prejudicado, inclusive, o nosso próprio agronegócio, uma vez que é uma via importante de ligação ao sistema portuário catarinense. Então, além da presença aqui do deputado Jair conosco, já aquecendo as turbinas para o trabalho legislativo que acontecerá em breve, nós temos também a presença honrosa aqui entre nós da, em breve, presidente da Associação Empresarial de Blumenau, atual vice-presidente, já eleita presidente, será empossada em maio, Cristiane, acompanhado Alexandre, são da empresa Ártico, uma referência muito especial para todos nós, um destaque brasileiro e internacional e a presidente Cristiane então acompanha aqui a nossa comissão que em breve também estará no fórum em relação à duplicação da BR-470, será a primeira presidente da entidade empresarial de Blumenau, que é a mais antiga do Estado, portanto, um motivo assim de muito orgulho para todos nós é um privilégio tê-lo conosco aqui na comissão. Quanto à Embrapa, nós temos aí meio século de uma história de uma contribuição decisiva como protagonista chave espetacular em relação à saga do agronegócio brasileiro e o agronegócio brasileiro realmente é algo que dignifica a todos nós, nos orgulha, nos inspira porque nos últimos 50 anos e não por coincidência ao longo da história de tempo de vivência da própria Embrapa, o Brasil passou de importador de alimentos para um dos maiores exportadores do mundo e muito em breve o maior exportador do mundo na área de alimentos e não é uma coincidência que a saga do agronegócio brasileiro tenha se desenvolvido tanto ao longo do último cinquentenário isso não é coincidência isso é fruto da ciência aplicada pesquisa, inovação, gente qualificada e gente de ponta que representa bem a Embrapa o agro brasileiro está na vanguarda está na vanguarda do mundo justamente porque agrega produtividade com inovação e com sustentabilidade e hoje o Brasil que há 50 anos era importador de alimentos hoje já alimenta mais de um sexto da população mundial mais de um sexto da população mundial que é muito relevante e um detalhe surpreendente acerca da produtividade a nossa produção brasileira era cresceu quatro vezes mais que a área plantada e isso significa aí muita eficiência envolvida muita produtividade muita inovação e aí tem sempre o DNA genial da Embrapa por trás e o Brasil preserva a vegetação nativa mais do que a média da Europa mais do que a média dos Estados Unidos e isso também é fruto desse triunfo que reúne empreendedorismo do brasileiro presidente Altair deputado Neodi que acompanha de perto o agro mas também as boas políticas de crédito do qual o Brasil realmente tem uma posição privilegiada e claro muita tecnologia fruto da Embrapa que aplica a ciência aplicada através de gente de ponta então a Embrapa tem semeado ao longo desses 50 anos o desenvolvimento do agro brasileiro tem orgulhado a todos nós tem sido uma referência mundial e que esse passado e esse legado seja um prenúncio aí de um futuro bastante alviçareiro até diante dos desafios globais o mundo passa por desafios em relação a alimentação de uma população que cresce exponencialmente com as limitações de território a questão das mudanças climáticas portanto a desafios globais o Brasil tem tudo para ser protagonista na chave em relação a solução desses desafios globais e o Brasil e todos nós contamos muito com a Embrapa por isso a importância estratégica da presença da Embrapa aqui ao longo desses 50 anos e falando um pouquinho de Blumenau a nossa terra não é presidente Blumenau é a capital nacional dos transplantes nós temos um volume mas uma qualidade técnica e também uma pesquisa e uma inovação super relevante acerca da questão dos transplantes e a Embrapa mais uma vez inova numa pesquisa pioneira e de vanguarda no mundo sobre a questão dos xenotransplantes para permitir que mais irmãos brasileiros possam ter oportunidade lá na frente de terem a sua sobrevida e terem a sua vida com dignidade através também da boa pesquisa produzida pela Embrapa então parabéns o nosso reconhecimento e a nossa consideração obrigado muito bem doutor André muito obrigado deputado Napoleão bom dia presidente Altair bom dia deputado Sareta deputado Napoleão deputado Gerri saudar os representantes da Embrapa e aos demais aqui que nos acompanham primeiro trazer as excusas do presidente ele acabou se estendendo numa audiência pretérito não pôde se fazer presente mas ainda ontem falava da importância do ato hoje que gostaria muito de participar mas de qualquer modo levarei a ele as informações e números aqui apresentados e do modo geral parabenizar a Embrapa parabenizar a comissão pela iniciativa pela apresentação que nos foi feita essa apresentação traz bastante subsídio aos parlamentares em especial aos membros da comissão da agricultura na elaboração de propostas legislativas que agreguem políticas públicas voltadas ao setor então fica aqui a minha saudação e parabenizar mais uma vez tanto a comissão como a Embrapa muito obrigado quero agradecer a presença doutor André também ao nosso deputado que está está assumindo aqui o mandato Gerri da Consoli seja muito bem-vindo ao parlamento eu deixo a palavra a vossa disposição caso queira falar também presidente bom dia bom dia a todos é uma satisfação estar com vocês recebi o convite aqui do colega deputado Napoleão que vamos trabalhar juntos pela região dos vales para vir fazer a visita e começar a aprender compreender e ver como tudo corre da melhor maneira para podermos fazer então o nosso trabalho quando estivermos aqui a partir do dia 16 obrigado pela gentileza da palavra obrigado seja bem-vindo eu também aprendi assim primeiro como suplente depois fui trabalhando e estamos aqui cumprindo a missão como titular estamos à disposição doutor Everton eu passo a palavra a vossa excelência para fazer as considerações também finais e depois nós retomamos a palavra para também fazer os agradecimentos ok bom deputado Altair Silva deputado Sarieta deputado Napoleão deputado Fingeri doutor André nossa gratidão pelo espaço aqui cedido para que nós pudéssemos apresentar um pouco da nossa agenda de trabalho quero deixar aqui aos senhores e a todos aqui presentes a seguinte mensagem a Embrapa não apenas esses cinco centros que estão aqui representados mas os 43 centros estão à disposição para agendas que são de interesse do Estado de Santa Catarina então esse é o propósito então nossa gratidão pelo espaço aqui concedido e pela acolhida por essa casa maravilhosa e queremos dizer que estamos à disposição para contribuir e para agendas futuras para nós é muito importante nós entendemos que os senhores que estão inseridos na sociedade e que trabalham diferentes áreas e frentes e regiões podem nos ajudar muito no sentido de fazer com que as nossas pesquisas sejam mais orientadas e mais assertivas para reais necessidades que esta unidade federativa necessita então sinto-se convidados para contribuir com a nossa agenda de trabalho seja ela nessas cinco unidades que estão aqui representadas seja ela em feijão e arroz mandioca enfim várias outras possibilidades tá bem muitíssimo obrigado pela oportunidade quero agradecer a toda a equipe da Embrapa e fico muito feliz quando recebi a visita do nosso amigo Idair Piscinim que esteve no nosso gabinete trocando uma ideia esteve também no gabinete da presidência visitou aqui o parlamento e fez essa interlocução e nós estamos hoje com essas grandes lideranças do agro o Brasil os brasileiros são muito gratos à Embrapa porque a Embrapa foi uma propulsora foi a alavanca para desenvolver esse país se nós formos olhar para o Cerrado era uma nova fronteira agrícola que se desbravou fortemente e a partir disso o Brasil foi crescendo em áreas de plantio e em produtividade nós vivemos um novo momento da tecnologia da automação da agricultura de alta precisão mas nós também precisamos avançar em inovação tecnológica e a Embrapa é parceira e atua em parceria com os estados brasileiros através das suas empresas de pesquisa e extensão aqui em Santa Catarina com a Ipagre eu tive a oportunidade de estar secretário da agricultura de Santa Catarina e junto com todo o conhecimento acumulado da Embrapa trigo da Embrapa suínos e aves e juntamente com o conhecimento da Ipagre juntamos forças para avançar no projeto de cereal e de inverno que até então era um tabu e hoje está sendo totalmente demistificado sendo incorporado nós já temos praticamente algumas unidades frigoríficas trabalhando meio a meio metade de milho metade de trigo para a fabricação de ração a indústria cervejeira avançou na cevada porque pode dar a garantia de quem produz a cevada caso não der o índice cervejeiro ele dá os índices de proteína para a fabricação de ração não tem mais aquele risco do produtor plantar a cevada e depois não ter para quem vender e tudo isso tem a mão da Embrapa eu poderia que essa reunião de hoje ela é tão importante que a cada colega que vinha aqui apresentar eu via na sua expressão esse esse senhor tem conhecimento para falar aqui no mínimo umas duas horas para nós e nós tivemos que resumir aqui em alguns minutos mas quero deixar aqui as portas da Assembleia Legislativa sempre abertas nosso presidente deputado Mauro de Nadal é um incentivador do agro vem do agro também e todas as ações aqui da nossa casa vão estar sempre abertas a Embrapa para fazer os eventos setoriais nós temos espaço temos estruturas a casa aqui está sempre aberta a Embrapa evidentemente que nas interlocuções junto com o governo do estado aquilo que a gente conseguir também aportar de recurso na pesquisa é extremamente importante porque o pesquisador com todo o conhecimento que tem com toda a sua especialização se não tiver o recurso para colocar em prática o seu conhecimento esse conhecimento fica inoculado ele não ele não avança em termos de resultados somos parceiros somos muito grátis e eu quero agradecer de coração em nome do parlamento em nome do nosso presidente deputado Mauro de Nadal a presença de vocês aqui e saiam daqui com a convicção muito clara Santa Catarina e o Brasil tem um respeito uma gratidão enorme pelo trabalho que a Embrapa realiziza vocês podem ao dormir toda a noite dizer que como ser humano nessa missão terrena estão cumprindo uma grande missão tenham certeza disso que essa grande missão está sendo muito bem cumprida e nós reconhecemos o trabalho de todos vocês meus parabéns portas abertas da Assembleia Legislativa sempre e não havendo mais assunto para tratar declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos a presença de todos a presença a presença a presença de todos a presença de todos a presença a presença de todos a presença a presença a presença a presença de todos a presença de todos a presença de todos a presença de todos a presença a presença